Única matéria discutida na sessão desta sexta-feira, o novo Código Tributário de Goiânia precisa ser votado e aprovado em definitivo pelos vereadores até o dia 29 deste mês, para ser sancionado pelo prefeito até dia 30 de setembro e assim valer a partir de 2022. O projeto, que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, ainda vai ser apreciado na Comissão Mista da Casa. Que é a Comissão de Mérito, onde vai se discutir justamente essa questão de alíquota, valores, etc. Aprovando na Comissão Mista, ele vem para a segunda e última votação em plenário para que então o prefeito possa sancionar ou vetar o projeto. O atual Código é de 1975, quase 50 anos em vigor. De lá para cá, muita coisa mudou na capital. A população mais que dobrou. Áreas que valiam mais se desvalorizaram. Dezenas de novos bairros surgiram e se valorizaram. As mudanças mais significativas para a população vão ser feitas na cobrança do IPTU, caso o novo Código entre em vigor. O valor do imposto a ser pago terá como base o valor venal do imóvel e não mais a região onde ele está localizado, como funciona hoje. A ideia é que a cobrança seja mais justa. Com isso, quase 50% dos imóveis da capital devem ter redução no valor do IPTU. Nós temos uma ideia, hoje o IPTU é cobrado de acordo com a zona fiscal, ou seja, quanto mais próximo do centro, mais alta a sua alíquota que você vai pagar. Na nova modalidade, o IPTU vai ser cobrado de acordo com o valor venal do imóvel, ou seja, quanto maior o valor venal do seu imóvel, independentemente da região, maior será a alíquota que a pessoa vai pagar. Isso cria uma justiça fiscal maior porque cria uma condição de que as pessoas que têm imóveis mais caros, elas pagaram mais. As pessoas que têm imóveis mais baratos, pagaram menos.